Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar A atuação maravilhosa, a Globo tá te perdendo Loista tá feliz, mas na desafio tá sofrendo E aí, qual foi? Por que tu tá nessa? Joga pra tropa, pra tropa que te bastando Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar Eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É de poder me